Música É isso aí amantes do MMA mais uma luta Na categoria 57 quilos Aqui no Batalha MMA Edição de número 9 A luta entre Deja Moura no corner azul Contra o Zé Baianinho no corner vermelho 1m68 Pro Deja 23 anos 57 quilos Uma vitória e uma derrota Equipe Arena Brasil Tirado de Pernambuco aqui para o Batalha MMA Já no corner vermelho O Zé Baianinho em 69 e 30 anos 57 quilos Duas vitórias no cartel da equipe Puro impacto Ele que é natural de Aracaju No estado do Sergipe O Zé Baianinho As atletas vão se estudando E a análise de Edson Rodrigues para essa luta Uma luta numa categoria muito interessante Que é 57 quilos Normalmente os moscas São atletas que são muito velozes E aí torna a luta bem interessante Porque são atletas que estão sempre se movimentando Não se cansam E aí a gente pode ter realmente Uma luta muito boa nessa categoria Até porque são dois atletas com o mesmo nível de experiência Duas lutas para cada um Então a luta está bem equilibrada também É isso aí Edson Rodrigues E uma perna direita aí do Deja Moura Que já vai castigando ali o Zé Baianinho O Zé Baianinho dá um chute rodado Passa no vazio Batalha MMA Championship Você ligadinho na TV Nocaute www.tvnocaute.com.br Fique de olho nas nossas publicações no YouTube Curta o nosso link aqui Anderson Almeida na narração E Edson Rodrigues nos comentários Para esta grande luta Na categoria 57 quilos Aqui no Clube Atlético O Bosque da Saúde na Zona Sul de São Paulo Os atletas vão se estudando Um chute esquerdo ali Sem muita contundência do Deja Moura Quanto o Zé Baianinho O Zé Baianinho sangue nos olhos Bem concentrado Ele vai tentando Chute que vai Olha lá O Zé Baianinho vai tentando Enquadrar o Deja Moura Agora vai tentando encurtar a distância O Deja vai respondendo Contra Gote no centro do cage Mais Red Hot do Brasil Oferecimento Catuaba Selvagem Sun Ice Red Hot Energy Drink E Teresópolis A cerveja especial O Deja Moura vai tentando Vai encurtando Ali vai Na verdade ele vai Se distanciando do Baianinho O Baianinho vai tentando encurtar A distância Edson Rodrigues Está no centro O Baianinho O Baianinho toma lá Da cá Sempre que o Baianinho Tenta Já tem a resposta Imediata do Deja Isso é muito importante Para que a luta Se mantenha equilibrada O Deja sabe disso Agora O Baianinho A jogar pela equipe Por impacto Pode ser que ele tenha O Jiu Jitsu Também com um ponto forte E pode ser que ele Venha explorar Nessa luta também É isso aí Edson Rodrigues Por enquanto a luta Vai se desenrolando No alto Os atletas Até agora Não tentaram uma queda Alguma coisa desse sentido E se a luta cair no chão Segundo Edson Rodrigues O Baianinho pode levar vantagem Olha Um chute que estrala na lateral Esquerda do Deja Moura Agora vai tentando Encurtar a distância O Deja O Baianinho Tá bem Concentrado ali O Deja chuta Agora chute baixo Com pouca efetividade Mas Vai tentando Achar o radiação Encurtar a distância Ali os atletas Opa O swingão Que vai Passou no vazio O Deja agora Vai tentando Colocar as ações No centro do cage Mais headhots Do Brasil Se a Baianinho Vai Contragolpeando com chute O Deja Se movimenta muito bem Olha lá Direita e esquerda E o público Quer porrada Edson Rodrigues É o que o público gosta Mas é uma luta Que tá Tá um estudo Mas tá tendo ação também Os atletas não estão só Circulando Tem ali os seus chutes A gente já viu Um chute muito forte Do Baianinho Ali na costela Do Deja O Deja também Responde bem Esses chutes E vai trabalhando bem Até o momento Os dois atletas Os dois atletas Circulam bastante Mas também Golpenham bastante E a luta Segue bem Nivelada Olha lá O Baianinho Sentiu aí A mão do Deja O Deja Moura Vai tentando Pontuar Com contundência Os seus golpes Voltam a se estudar Olha lá A movimentação Solta a mão direita Pra cima Do Zé Baianinho Do Zé Baianinho Baianinho Vai entendendo Que o adversário Não é Qualquer um Não Deja Moura Tá bem preparado Olha lá Direita que solta No vazio Chute baixo Vai magoando Ali por dentro Chute interno O esquerdo Chute rodado Passa no vazio O Zé Baianinho Não atinge Olha o Deja Vai golpeando Vai pra cima Joelho Caiu por baixo Um escorregão O Baianinho Vai tentar Se valer Dessa posição Edson Rodrigues Tá tentando Agora o armlock Saiu bem O Baianinho Defendeu bem Agora o Baianinho Vai tentar Pôr uma pressão Pra cima Ali do Deja Mas o Deja Foi muito esperto Fez aquela blitz Ali na grade E ali no momento Da queda Não deixa O Baianinho Entrar de maneira segura Olha aí É isso aí A luta Agora vai pro solo O Baianinho Por cima O Deja Pegou na perna esquerda Levou o Baianinho Pra baixo Agora o Baianinho Volta pra cima Olha lá Vai tentar o armlock Escapou a mão Agora a posição Amontada É toda do Baianinho Contra o Deja O Deja vai raspando Por baixo Fim de papo Primeiro round Foi pra conta Edson Rodrigues A sua análise pontual Desse primeiro round Na categoria 57 quilos Entre o José Pontes O Zé Baianinho Contra o Deja Moura Olha o Manu Que nesse final Complicou a vida Dos juízes Estava bem equilibrada E aí o final Acelerou Mas se manteve Equilibrada Os dois atletas Estiveram altos Nesse finalzinho De round A gente teve ali O início A blitz do Deja Contra o Baianinho Ali na grade Só que ele acabou Vacilando E acabou caindo Acabou ficando No solo Numa tentativa de chute Desequilibrou E caiu E aí no solo Ele se virou bem Ele não deixou O Baianinho Entrar tranquilo Na guarda dele Para trabalhar Ground E se manteve Defensivamente Muito bem Ao meu ver O Deja Levou a melhor Nesse round Mas é um round Muito aberto Vale ressalvas Eu acredito Que qualquer decisão Está bem dada Porque ela foi Muito equilibrada Esse filme Era salto A continuar Nesse ritmo Tem tudo Para a luta Só crescer Agora É isso aí Amantes do Anão Nacional Edson Rodrigues Na sua análise Pontual Aí deixando Bem claro Uma leve Deferência 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 Diferença Meus amigos Da TV Nocaute Entre Deja Moura E o Zé Baianinho Deja Moura Levando uma Diferencinha Em 10 a 9 Nesse primeiro round Segundo Edson Rodrigues Mas Temos muita luta São 3 rounds E 3 minutos O primeiro foi Para a conta Vamos para o segundo round E você amante Do MMA E já acompanha Aqui no Batalha MMA Edição de número 9 Aqui no Clube Atlético Bosque da Saúde Na Zona Sul De São Paulo Deja Moura Luvas azuis Ali Detalhes em azul Contra o José Baianinho Detalhes Em vermelho Nas suas luvas Pretorian Patrocinadora Oficial Do Batalha MMA Championship Edição de número 9 Olha lá 57 quilos Lembrando que o Deja No seu cartel No seu xardog Uma vitória E uma derrota Contra duas vitórias Do Zé Baianinho Olha lá A mão direita Do Baianinho Que entra O Deja vai revidando Contra a golpe Edson Rodrigues O que pode acontecer aí? Uma boa mão do Baianinho Ele conseguiu acuar Agora o Deja O Deja está indo para trás Para tentar evitar a trocação Porque ele percebeu Que a mão do Baianinho Está bem dura ali Conectou boas mãos O Baianinho está crescendo Nesse momento da luta É isso aí O Baianinho vai tentando crescer A mão é pesada Segundo o Edson Rodrigues Olha o swingão do Deja Agora vai revidando Vai tentando Contragolpear Olha lá Um direto de esquerda Que entra Agora o Deja Não é bobo não Está bem treinado O pernambucano Para cima Do Zé Baianinho Zé Baianinho Que na verdade Não é baiano É sergipano Sergipano É de Aracaju O Zé Baianinho Olha lá Os atletas aí No centro do cage Olha lá Um swingão de direita Agora Direita e esquerda Vai tentando Colocar mais golpes Mais contundentes O Deja Moura Olha sangue nos olhos Cruzado Que tenta entrar Lambeu a testa agora O Zé Baianinho Vai tentando revidar A luta Vai ganhando em emoção Edson Rodrigues É realmente Está crescendo bem Agora a luta O Baianinho Está percebendo O seu momento agora Que achou bem a distância O chute agora Rapaz Aquele famoso Se pega A cabeça do Deja É para lá No gol Aqui da quadra Do clube aquático Mas o Baianinho Está crescendo bem O Deja tem que Voltar para a luta Tem que voltar a atacar Não aceitar Esse jogo do Baianinho Porque o Baianinho Está crescendo bastante Nesse momento Está melhor até agora Nesse round É isso aí Meu amigo Amante do MMA Nacional Que nos acompanha Na TV Nocaute www.tvnocaut.com.br Olha lá Luta franca Aqui no centro Do cage do batalha MMA Championship Edição de número 9 Do clube atlético Bosque da Saúde Na zona sul De São Paulo Nesta noite Quente aqui Olha lá Zé Baianinho Vai tentando Contragolpear O Deja Vai jogando De cima Para baixo Zé Baianinho Vai brincando Ali com o Deja Mas está bem Concentrado Vai tentar Propor para baixo Conseguiu Zé Baianinho Pôs o Deja Para baixo Agora a luta Volta Como no primeiro rado Edson Rodrigues No término Foi para o chão É agora Foi mais claro A queda Do Baianinho Isso pode fazer Toda a diferença Na análise Dos juízes laterais Fez bem A queda Aproveitou O momento Que o Deja Estava andando Para frente Para atacar As pernas E efetivou Bem a queda Está ali Com a guarda Passada Tem só que Estabilizar É isso que não pode Ser revertido E tomar raspagem É isso aí O Deja Tenta raspar Olha Pôs para baixo Valente O Deja O Deja Moura Agora vai usando A sua técnica Ali O Baianinho Usou as grades Ali Olha lá Deixou as costas Meu amigo Edson Rodrigues Deixou as costas Mas está desenrolando Ali Olha o cotovelo Agora é a vez Do Zé Baianinho A luta ganha emoção Calor humano Aqui no Clube Atlético Bosque da Saúde A mão ficou Meu amigo Edson Rodrigues Mas a mão ficou É o Baianinho Conseguiu tirar o cotovelo Ali Livrou toda a pressão E está aproveitando Agora para tirar a mágoa Olha aí É isso aí meu amigo Você que curte O MMA Nacional Vai encontrando Lutas eletrizantes Lutas quentes Aqui no Queijo do Batalha Edição de número 9 O Zé Baianinho Vai golpeando ali Com toda Contundência O Deja Moura Vai ficando Uma situação complicada Nesse segundo round Já que Venceu o primeiro Mas agora o Baianinho Vai tentando descontar A luta no chão Vem dando mais Certo para o Baianinho Do que para o Deja Moura Eu tenho visto isso Edson Rodrigues No chão O Baianinho Tem sido diferenciado Nessa luta É o Baianinho Ele é um pouquinho Mais refinado Nessa parte de solo Ele teve um momento Ali que ele cedeu As costas Isso é muito perigoso Mas de um modo geral O Baianinho Ele tem um chão Um pouquinho mais afiado É isso aí Fim de segundo round Aqui no Octógono mais quente Do Brasil O oferecimento Energy Drink Red Hot Catuaba Selvar Sun Ice E Teresópolis A cerveja especial Segundo round De uma luta É eletrizante aqui E vai ficar difícil Para o Edson Rodrigues Falar aqui Eu acho que Esse segundo round Edson Rodrigues Comentando aqui Essa grande luta É de fato Foi mais um round Equilibrado Assim como o primeiro Mas eu acho Que o Baianinho Ele está melhor Nesse momento Esse segundo round Ele conseguiu Equilibrar as ações E conseguiu manter Aí Uma superioridade Ele conseguiu A queda Naquele momento Ele conseguiu Se defender bem Teve um momento Ali De costas Que ele cedeu as costas Mas Ele saiu Daquela situação E aplicou Um golden pound Que é muito importante Não basta queda Ele tem que Tentar trabalhar As progressões E ao meu ver O Baianinho Conseguiu trabalhar isso Não com a efetividade Que ele esperava Eu acredito Mas conseguiu Trabalhar isso Eu acho Que o suficiente Para ele vencer Esse round E para mim A luta está empatada O terceiro round Agora que define O vencedor Mas vale de sacar O primeiro round Foi muito aberto Então se eu fosse Os atletas Não apostavam Numa pontuação E ia para definir Agora nesse terceiro round É isso aí Amantes do MMA Nacional Você ouviu o comentário Pontual de Edson Rodrigues Os atletas Não podem confiar No que aconteceu No primeiro round Então segundo o Edson Rodrigues Uma leve vantagem Deja a Moura No primeiro E no segundo round O Zé Baianinho Levando vantagem Com essas quedas Maravilhosas Que você curtiu Aqui comigo Na TV Nocaute Acompanhe Os nossos links E as nossas postagens www.tvnocaute.com.br Pretorian Prime Sport Prime Sport Jiu Jitsu Experience 1 de outubro Domingão Família São Paulo Futebol Clube Vai ter uma grande edição Do mais puro Jiu Jitsu E o oferecimento Do nosso patrocinador Oficial Prime Sport Jiu Jitsu Experience Você não pode perder Esse grande evento De Jiu Jitsu No São Paulo Futebol Clube Na capital paulista Dia 1 de outubro Segundo round Entre José Baianinho E Deja Moura Você vai acompanhando aí Os atletas No centro do cage Cage mais Head hot do Brasil Oferecimento Catuaba Selvar Sun Ice Head hot Enos Drink E Teresópolis A cerveja especial O Deja Moura Sentiu um pouco Final do segundo round Edson Rodrigues E agora parece Estar estudando mais Nesse terceiro e último round É um round Que pode ser decisivo Então vale Claro O cuidado Mas eu Acho que não vale a pena Tentar trabalhar Uma questão De pontuação Principalmente no caso Do Deja O round Que eu acredito Que ele venceu Foi o primeiro Que foi muito equilibrado Então se algum dos árbitros Deu a vitória Para o Baianinho Por exemplo Complica toda essa estratégia De pontuação Que o Deja está planejando E olha aí Trocação Quando chega na curta O bicho pega Curta distância Deja Moura E Zé Baianinho Franca Trocação entre os atletas Na categoria 57 quilos Meu amigo Prepare o seu coração Orião Presunto Versus René Soldado A luta A grande luta Neste evento Valendo o cinturão Do Batalha MMA E você vai curtir Conosco aqui Nessa grande noite Do Batalha MMA Edição de número 9 O Zé Baianinho Está bem Concentrado ali Cara feia Para cima do Deja Moura Deja Moura Sai bem Se esquiva Olha lá Swingão de direita Vai entrando A mão do Deja Vai entrando Olha lá Agora chute por baixo Um soco reto frontal Deja vai tentando Castigar agora Olha lá Meu amigo Edson Rodrigues A mão é pesada Agora o Deja Começando a caçar O O Baianinho O Baianinho Tem que começar a reagir Não pode aceitar Esse tipo de jogo Do Deja E o Deja É manter esse ritmo Um ritmo muito bom Está variando bastantes golpes Olha Olha que linda Sequência Direita Esquerda Cruzado Que entra O Baianinho Tem que estar ligado Meu amigo O Deja Moura Foi com tudo O Edson Rodrigues Olha lá Meu amigo Foi para o Voltou para cima Vai sofrendo É o momento É do Deja Vai derrubar Olha que linda Sequência Meu amigo A galera Inflama Aqui no clube Atlético Bosque da saúde O Deja Rompe o supercílio O Edson Rodrigues Que luta Olha que luta O terceiro round Dentro do que a gente Esperava Tem que vir para definir O mesmo O Deja está fazendo Isso muito bem O Baianinho está Sobrevivendo Vai sobrevivendo O passageiro da agonia Em pé O Deja tentou O nocaute em pé Meu amigo E a torcida Inflama Aqui no clube Atlético Bosque da saúde Agora Olha lá Um cotovelo rodado Vai usando o Maitai O Baianinho vai tentar Voltar para a luta Mas o Deja está inteiro Está inteiraço Veio com tudo Tem um box afinado A trocação Bem firme em cima Arbitragem Pede um tempo Edson Rodrigues O que aconteceu? Estava com a mão aberta O Deja No seu ataque E aí O Baianinho Acusou A mão aberta Então o árbitro Parou corretamente Para alertar ele Sobre isso Vida que segue 57 quilos A categoria Deja Moura Vai tentando O Zé Baianinho Vai sobrevivendo Chute alto agora Direita e esquerda Que entra Volta para o centro Do cage O Deja sabe Que esse é o round Esse é o momento Tem que forçar Tem que pressionar Contundência Para levar essa luta Viu? Olha lá O Baianinho Vai tentando Dar um single leg Aí nas pernas Mas não consegue derrubar A esquerda vai entrando Vai magoando A lataria direita Está bem danificada Edson Rodrigues Está ruim ali Até a visão do Baianinho Pode estar prejudicada Nesse momento Mas está inteiro Se ele tentar acelerar Ele pode surpreender Também O Deja Porque está inteiro Até o momento O Baianinho Está sentindo sim Os golpes Mas está conseguindo Absorver os golpes Olha aí Agora é franco Meu amigo Olha lá O Baianinho Vai tentar revidar Olha lá O Deja Direita e esquerda O Baianinho Também Vai trocando Ali É sangue nos olhos Ali Olha lá O esquerda Entrou no queixo Na pontinha Direto O Baianinho Vai tentar Agora surpreender O Deja Moura Está no último Fôlego Ali Olha só E a galera Vai pedindo É trocação franca É o melhor Do MMA paulista E nacional Aqui na tela Da TV Knockout Olha o Deja Moura Vai tentando sair O Baianinho Tentou levar Conta as grades Mas o Deja Moura Meu amigo Está ali também Está de pé Dois guerreiros São dois valentes Edson Rodrigues Olha realmente Um round memorável Um dos melhores rounds Que eu já assisti Realmente o Deja Se doando O Baianinho Resistindo o quanto pode Olha isso No cantinho E agora Pita a buzina final Fim de papo Foi para a conta Zé Baianinho E Deja Moura Deixaram tudo No octógono Edson Rodrigues Nessa categoria rápida Como você previa Uma grande luta Um grande evento E uma grande luta É necessário Não é Edson Rodrigues? Ah com certeza Isso que anima o público Isso que levanta A galera Como a gente está ouvindo A galera gritando O tempo todo Foram três rounds Muito bons Esse terceiro round Realmente um round Espetacular Um round muito bom Se a gente for pegar O melhor momento Vai durar cinco minutos Que foi o tempo do round Realmente Um grande round Que eles fizeram O Deja Moura E o Baianinho Realmente uma luta Que vai ficar memorável Aqui para o Batalha E acredito que até Para o Mimeá Paulista Talvez até Nacional Olha realmente Um lutão A gente acabou de presenciar Eu acredito Que o Deja Levar melhor No primeiro E no terceiro assalto Mas novamente O primeiro round Foi muito equilibrado Pode ter ido Para qualquer um E é aquela luta Que o resultado Alguém vai se reclamando Né Anderson Alguém vai sair feliz Mas o outro vai se reclamando Com certeza Eu acho que o Deja Moura Venceu aí Essa peleja Por 29 e 28 É isso aí Segundo a análise De Edson Rodrigues A vitória fica apertada Mas fica com Deja Moura E vamos ouvir A voz oficial De Cristian Martins Dando a vitória A um dos atletas Que estão no centro Do cage Mas Red Hot Do Brasil A vitória Agradecer a todos os caras de uma salva de palmas. Um som de técnica de duas opções que a mais do que você viu, vocês estão aqui hoje, com o peito de uma rada aqui. E agora três gols. Os átomos laterais pontuados, 29.8, 29.8 e 30.27. Embarada da vitória, Fulani G. Deja! Deja!